É isso aí pessoal, é a Rádio Montequêmio, estamos ao vivo, ao vivasso, pessoal, hoje é dia 6 de julho, sabadão pessoal, 6 de julho de 2024, pessoal, a informação importante hoje pessoal, não tem outra, é Brasil e Uruguai pessoal, daqui a pouquinho, 10 horas da noite, tá gente, Brasil, Uruguai, deixa eu colocar aqui pessoal, pra você ver, só um instantinho gente, é Brasil e Uruguai, Olha aí pessoal, olha aí ó, olha aí pessoal, Brasil e Uruguai, 10 horas da noite, mata, mata, tá pessoal, pessoal, o negócio é o seguinte gente, o Vini Júnior pessoal, como eu falei, o Vini Júnior não vai jogar, ele fez o favor de receber o cartão amarelo pessoal, o segundo cartão amarelo, tá gente, contra o jogo contra a Colômbia, tá gente, ele ia tomando o chapéu do Jamie Rodrigues, E pra não ser humilhado, ele resolveu empurrar o Jamie Rodrigues, e o juiz foi lá e o cartão amarelo, tá pessoal, segundo cartão amarelo, não joga hoje né gente, daí sobrou pro Hendrick pessoal, o Dorival Júnior já falou que o Hendrick vai jogar hoje, vai ser o titular, tá pessoal, então o Brasil vai pegar uma pedreira pela frente gente, vai pegar uma bela de uma pedreira, O Uruguai que tá, tá uma máquina pessoal, ganhando de todo mundo, tá gente, então vai ser um jogo difícil, e quero ver se o Brasil vai ser Brasil hoje gente, eu quero ver se o Brasil vai ser Brasil hoje, tá gente, eu espero que o Brasil não passe vergonha não e caia hoje, cês tão ouvindo gente, eu espero que o Brasil não caia hoje, porque vai ser uma vergonha, tá meu amigo, minha amiga, presta atenção, Se o Brasil cair hoje vai ser uma vergonha pra nós, o time, a seleção brasileira faz tempo que tá desmoralizada gente, faz tempo que o Brasil tá desmoralizado lá fora, antigamente a pessoa tinha, os outros times tinham medo da camisa amarelinha, agora não tem mais não, é um time comum, tá pessoal, essas coisas tem que mudar gente, Pessoal, e sempre lembrando que do outro lado pessoal, lá no time do Uruguai, tem dois do Flamengo lá hein pessoal, Arrascaeta e tem o Dela Cruz hein gente, pessoal, o time do Uruguai tem Arrascaeta e tem o Dela Cruz, que todo mundo conhece aqui do Flamengo né gente, então vai ser um jogão de bola, 10 horas da noite, vamos acompanhar né pessoal, Vamos acompanhar, eu não vou perder e você também vai né, é meu amigo, minha amiga, pessoal o negócio é o seguinte, nós estamos no ambiente do Facebook, então aquele amigo e amiga que quiser compartilhar o vídeo, é só aquele cara compartilhar gente, vamos compartilhar, vamos, oba, 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 vamos compartilhar o Montequemo, é a Rádio Montequemo gente, o Rádio Montequemo. Rádio Montequemo